Não, isso não é problema Muito menos é doença Só enxerga desse jeito Quem não aceita as diferenças Tá difícil acreditar Que ainda é preciso lutar Pela simples liberdade Do amor não se calar Mas não vamos deixar A gente só quer paz A gente quer amor E isso só se faz Dando ao mundo cinza um pouco de cor A gente quer amar Sem ter que sentir dor Sorrir cada vez mais Poder ser feliz da maneira que for Da maneira que for Não, isso não é problema Muito menos é doença Só enxerga desse jeito Quem não aceita as diferenças Tá difícil acreditar Que ainda é preciso lutar Pela simples liberdade Do amor não se calar Mas não vamos deixar A gente só quer paz A gente quer amor E isso só se faz Dando ao mundo cinza um pouco de cor A gente quer amar A gente quer amar Sem ter que sentir dor Sorrir cada vez mais Poder ser feliz da maneira que for A gente só quer paz A gente quer amor E isso só se faz Dando ao mundo cinza um pouco de cor A gente quer amor A gente quer amar Sem ter que sentir dor Sorrir cada vez mais Poder ser feliz da maneira que for Da maneira que for A gente quer amor A gente só quer paz A gente quer paz A gente quer amor E isso só se faz Dando ao mundo cinza um pouco de cor A gente quer amar Sem ter que sentir dor Sorrir cada vez mais Poder ser feliz da maneira que for Da maneira que for